Centenas de aviões no ar. É o show aéreo de Dayton, nos Estados Unidos, um dos maiores do mundo. Este ano, uma das maiores atrações foi a nossa Esquadrilha da Fumaça. A viagem dos pilotos e aviões da FAB para essa e outras apresentações foi uma aventura acompanhada pelo repórter Ciro Porto. Hoje é um dia agitado na Academia da Força Aérea em Pirassununga, São Paulo. 45 homens a postos, 8 toneladas de equipamentos. Ajustes finais nas máquinas voadoras da FAB. Nossa equipe adapta uma câmera especial na asa do Tucano para as imagens inéditas do mais longo voo da fumaça sobre as três Américas. A Esquadrilha vai se apresentar em três cidades americanas e no Panamá. O desafio agora é chegar lá. O Tenente Coronel Paulo Roberto de Oliveira, 43 anos, comanda o maior avião a hélice da Força Aérea Brasileira, o Hércules C-130, que veio da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, especialmente para a operação. O Major Crispim, 40 anos, ex-piloto do BOEG presidencial, comanda a Esquadrilha da Fumaça. Faltam 15 minutos para começar a Operação América. No meu relógio, são 15 para as 10. Mas no relógio do Coronel Paulo, que é o comandante do Hércules, que vai dar um apoio a toda a esquadrilha, está marcando outro horário. Que horário é no distante? No meu relógio, são 15 para uma. Essa é a hora azulou. Por que essa diferença? Essa é a hora que nós usamos. Em aviação, é uma hora que, aqui ou na América, em qualquer local, é este mesmo horário. É uma hora de referência que facilita todo o nosso trabalho. Começa a Operação América. O Hércules decola. Isso aqui parece um armazém voador. Tem tanta coisa aqui dentro, que fica até difícil da gente andar. Aqui, estão os tambores com óleo para a fumaça dos aviões tucanos. E nessas caixas, peças de reposição. O Hércules pode carregar até 20 mil quilos de carga. Tem um radar meteorológico que detecta tempestades a 500 quilômetros. Nesta operação, ele segue como uma espécie de avião-mãe dos nove tucanos. Os dez aviões viajam em formação até nosso primeiro objetivo. Um voo curto. Uma hora e quarenta até o pouso em Brasília. Hoje é o dia de um grande desafio para os pilotos da fumaça. Eles vão enfrentar uma viagem de 2.600 quilômetros sobre a selva amazônica. Além do perigo de voar sobre a selva num avião que só tem um motor, outro desafio é aguentar ficar aqui dentro totalmente amarrado por sete horas e meia. É um voo muito apertado, não é não? Apertado, cansativo, mas estamos preparados psicologicamente para esse... Se você tiver vontade de fazer xixi, como é que você faz? Nós temos um aparelho que nos auxilia e às vezes nós até levamos um extra aqui, se for o caso, para fazermos essa necessidade. O que é uma garrafinha? É uma garrafinha. Os pilotos vestem o colete com o kit de sobrevivência. Serve para a selva e para o mar. Tem comida desidratada, revólver, solução para tirar o sal da água do mar e até chiclete de tubarão. Um repelente para afastar as feras. Eu nunca experimentei não e espero não experimentar dessa vez. Já estamos sobre a selva amazônica. Para acompanhar os tucanos, o Hércules voa a uma velocidade reduzida. Aqui não é um hotel, mas tem bastante espaço, comparado com o apeto do tucano. Ainda assim, a hora custa passar. Cada um mata o tempo como pode. Quem consegue se esticar um dos poucos beliches, aproveita o descanso, mesmo com o barulho no andar de baixo. Tem até pagode aéreo. A uma hora de boa vista, o major Crispim avisa pelo rádio. Pane no tucano. O radar meteorológico não funciona. Entra em cena o avião-mãe. O radar do Hércules passa a guiar a esquadrilha. Depois de sete longas horas, a Operação América chega a Boa Vista, Roraima. É a última base aérea em território nacional. Até agora, tudo certo com a operação. Os pilotos relaxam e fazem um balanço bem-humorado da travessia da CEL. O chefe não aguentou. Precisou. Usei o banheiro alternativo dessa vez. Estou na viagem bem difícil, né? A ausência de um banheiro. Sim, a ausência de um banheiro e deram almoço para servir o suco e o cafezinho, né? Além de tudo, nós temos um problema de oxigênio, né? Nós estamos voando em altitude, se nós tivermos vazamento de oxigênio é muito perigoso. Então nós temos que estar o tempo acordado, conversando com os companheiros, para ver se não tem problema nenhum. A fumaça, a próxima escala é Porto Rico, no Caribe. Nosso destino agora é Porto Rico. Ainda temos duas horas de voo sobre a floresta amazônica, na Venezuela. O segundo trecho mais longo da viagem é o de Boa Vista a Porto Rico. Mas há também o trecho mais bonito. Durante seis horas, os aviões Tucano e o Hércules sobrevoam o Mar do Caribe, passando por cima de mais de 20 ilhas. Uma mais bonita que a outra. Trinidad e Tobago, Granada, Martinica, Guadalupe, San Martín. Aqui, a terra é redondamente azul. Porto Rico está logo ali. Vamos pousar em Roosevelt Holds, a maior base da marinha americana. A segurança é rigorosa. A partir de agora, é proibido filmar. Só ligamos a câmera de novo na hora da partida. E agora, vamos de Tucano. Uma das regiões mais lindas do mundo, as Bahamas. Esta é a rota que vai nos levar a Fort Lauderdale, perto de Miami. Este lugar de tanta beleza tem também um grande mistério que até hoje intriga os místicos e os navegadores. Nós estamos agora sobrevoando a área conhecida como Triângulo das Bermudas. Uma área que ficou famosa porque muitos navios e aviões desapareceram aqui. Nessa área, realmente ocorrem fenômenos como distúrbios no campo magnético. A tendência, por um tempo, com essas novas tecnologias de previsões meteorológicas, é de se desmistificar cada vez mais desse local. Pensando bem no meio de tanta beleza, quem tem medo do Triângulo das Bermudas? A única coisa que faz a gente esquentar a cabeça aqui é o sol forte. Um mapa improvisado na capota do avião resolve o problema. Mas toda a tensão é pouca. Sobrevoamos o mar a 3 mil metros de altitude durante uma hora e meia. O Major Crispim faz esta viagem pela segunda vez. A primeira não foi tão tranquila. Em 1985 as condições eram mais desfavoráveis. Nós voávamos mais tempo em instrumento. Isso quer dizer, as aeronaves todas dentro das nuvens. Pegávamos ventos contrários mais fortes. E também nós não tínhamos o tal do GPS, que é esse equipamentozinho aqui que nos dá todas as informações de velocidade no solo, vento, temperatura e tudo. Depois de 5 horas de viagem já podemos ver a costa da Flórida. O pouso é perfeito. Finalmente, terra firme. Forte Lauderdale. América. Já no chão, uma surpresa. O piloto do Hércules foi obrigado a desligar um motor. Felizmente, o problema aconteceu no avião, que tem 4 motores. A gente voaria até com 3, tranquilo. A expectativa agora é com a apresentação dos fumaceiros em Dayton, Ohio. Para onde estamos indo. Dentro do Hércules, a animação é contagiante. É hora de festa. A fumaça vai pintar o céu dos Estados Unidos com a aquarela do Brasil. Aqui, um dos maiores shows aéreos do mundo acontece todos os anos. Em Dayton, estão ases da aviação de 7 países. Alemanha, Argentina, Canadá, Estados Unidos, França, Suíça e, é claro, o Brasil. A esquadrilha da fumaça é recebida como atração especial, com direito a espaço na telinha de lá. Do alto, um biplano rouba a cena. Você já tinha visto algum avião voando de lado? O show atrai mais de 200 mil pessoas. É gente que respira aviação e transforma o aeroporto em praia. Gente que fica pequena dentro deste túnel. Ou melhor, dentro do Galaxy, o segundo maior avião militar do mundo. No show aéreo internacional de Dayton, o que a maioria das pessoas quer ver são os modernos supersônicos voando. Mas a memória da aviação americana não esquece dos velhos aviões, como este aqui, o Light B, modelo 1911. Este foi o primeiro avião usado pelas Forças Armadas Americanas. Está super conservado e, por incrível que pareça, ainda voa. John Warwick, piloto da Segunda Guerra Mundial, levou oito anos reformando esse avião. A grande paixão dele. O Light B não é tão fácil de pilotar. Voa a 90 quilômetros por hora. Mas se a velocidade baixar para 70 quilômetros, o avião cai. John diz que ele e o avião formam um casamento perfeito. Sem nenhum problema de fidelidade. Afinal, só existe este Light B voando no mundo. Dayton é o berço da aviação americana e é também sede do Museu da Força Aérea dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo. No mesmo espaço, estão heróis de guerra, como o P-51 Mustang, o Cadillac do céu do filme O Império do Sol. B-51 Cadillac no céu! No sol do aeroporto estão espalhados centenas de letras e números. F-4, 5, 14, 15, 16, 111. B-1, 17, 19, 52. Aviões antigos e modernos que contam histórias de guerras de ontem e de hoje. A fortaleza voadora, o maior bombardeiro americano na Segunda Guerra, impressiona no céu e no chão. Avião e tripulação parecem saídos da máquina do tempo. Eu pergunto se não estava muito quente para se usar roupas grossas e pesadas. A tripulação responde sorrindo que não. Mas tempo quente mesmo foi quando essas metralhadoras justificavam o nome de Fortaleza, derrubando os aviões nazistas. Réplicas dos eros japoneses lembram o ataque a Pearl Harbor em 1941. O real e os efeitos especiais se misturam. É coisa de cinema, mas está bem ali, na frente de todo mundo. A máquina do cinema também consagrou o Tomcat no filme Top Gun, Ases Indomagres, e usado na Guerra do Golfo. Emoção e aventura cabem em qualquer lugar, dentro ou fora do avião. Aqui, tamanho é documento para fazer sucesso. Velocidade e barulho também contam. O bombardeiro B-1 é um exemplo. Ou então, um sucesso de alguns bilhões de dólares, como o Stelt, avião que nasceu invisível para os radares, mas que aqui aparece bem real para 400 mil olhos. E os tucanos, no meio de tanto show, todos empoleirados esperando a vez. O nacional em Dayton, Estados Unidos, reúne todos os anos o que há de melhor na aviação. E um dos destaques este ano foi a Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira. A Esquadrilha teve o privilégio de ser a penúltima a se apresentar em Dayton. Mas, com privilégio, uma responsabilidade. Nada pode falhar. Os aviões são cuidadosamente afinados pela equipe de manutenção. Um trabalho duro, de muitas horas. Um show que quase ninguém vê, mas que é tão ou mais importante que o show no ar. A manutenção tem que estar o tempo todo de olho aberto, né? Para não deixar acontecer nada de mais grave. Eu sabia que era trabalhosa a viagem, mas não tanto. Este é um momento importante para a Esquadrilha da Fumaça. A hora de provar a habilidade do piloto brasileiro e a tecnologia do avião tucano para um público que entende de tudo em termos de aviação. Além disso, a apresentação da fumaça pode ajudar a Embraer a vender o Super Tucano. Um novo avião militar de treinamento que está disputando uma concorrência aqui. A Marinha Americana e a Força Aérea estão interessadas em comprar 800 aviões para treinar seus pilotos. Nós não estamos aqui para isso, mas logicamente isso poderá ajudar muito. E o Super Tucano, que é o sucessor do Tucano, pode certamente ser uma novidade para esta feira aqui. A Esquadrilha se arma para decolar e fazer seu show. Pinta mais um número no céu de teito. É a vez do T-27 Tucano mostrar seu valor. A cada manobra, a reação do público se repete. E o T-27 Tucano, pode ser a cabeça do角o para a freunde? E comembre, espetácula! Lentemar para o aplauso! Lentemar! 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 A cempo e a comando de los dos dos comandos de Inesidimajíes! Inesidimajíes! Bem-mahá! Sim, eles foram muito, muito excelentes. Eu acho que eles colocaram um show muito bom, muito excelente. Os aplausos acompanham o pouso da esquadrilha. Não é Hollywood, mas os caçadores e autógrafos não deixam por menos. O coração da esquadrilha da fumaça rouba o coração dos americanos. A esquadrilha vira notícia de primeira página. A viagem continua com o mesmo sucesso em Washington, Corpus Christi, no Texas. E na cidade do Panamá. A muestra avião brasileira, comumente conhecida por Espatria da fumaça. Tinha a grande satisfação estar hoje com você. Ai, se vão chocar! Muito emocionante. Na bagagem da volta, 60 horas de voo em 26 dias e uma coleção de experiências novas. Não existiu rotina durante a viagem toda. Foi tudo muito bacana, uma experiência que a gente não esquece nunca mais. Quem vê as manobras da esquadrilha da fumaça, não esquece o recado deixado no céu das Américas. A fumaça da paz e da amizade entre os povos. A Operação América chega ao fim. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida.